Oi, deixa o like e vamos brincar? Hoje a gente vai ver alguns comentários no meu canal Vamos lá Eu estava com um vídeo, mas eu tive essa ideia Então, vamos lá Então gente, primeiro vamos começar aqui a entrar no meu canal Eu tenho 2003 Né gente? Obrigado Agora vamos ver isso aqui Essa pessoa está sendo procurada pela polícia porque roubou toda a beleza do mundo O nome da menina é Fid Toys Ela disse, você é linda Acho que roubaram a beleza dela também Foi a Bia Cook Então gente, já vi os comentários aqui Agora vamos ver Deixa eu ver, desse daqui Cadê? Esse aqui que foi o mais visto do mundo Cadê? Que foi da bunda da bebezinha Aqui ó Uma pessoa falou uma vitória marçal Falou Faz uma vida assim Aí eu vou fazer não sei que dia Vou pensar num dia O que eu vou fazer Deixa eu ver Esse aqui não tem comentário desaberto Essa pessoa está sendo procurada Olha que bom Pelo jeito A Juan Falou Pelo jeito roubaram a beleza dela também Vou dizer aqui E roubaram a sua também Obrigado 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 Você também Aí gente Aqui ó Tem Cadê? Esse aqui Que o urso Foi da sempre treino Então O urso respondeu Que bom que gostou Prima Obrigado pela divulgação Mas faz um tempo Que eu só esqueci de gravar Deixa eu ver agora Gente, esse aqui ó Eu me machuquei Eu tinha Eu sou muito inteligente O pé Nesse dia Gente É muito Doído De nada Aqui eu passo O pé Com tanta força Deixa eu ver aqui Não tem ninguém Não tem ninguém Não vou dizer nada Gente, feliz ano novo Mas eu acho que eu vou mostrar alguns dias Quer dizer Vou dizer Mostrar o que eu vou fazer hoje Deixa eu ver Esse aqui que eu fiz Vamos ver Tem novo comentário Vamos lá Legal Ô gente Foi chegamento Gente, meu Deus O cara falando É o Brasil Você nem me dando aos poucos Homens Homens Sou mulher Eu nem falei Homens Sou mulher Que Legal Não entendi Vamos ver aqui Torcida do Brasil É Tem nenhum Deixa eu ver aqui Gente Eu não estou fazendo Esses aqui Porque O que eu falei Não é que Ele acha que Ele acha que Não é só de café Vamos ver Vamos ver aqui Gente Esses blocos Estão muito feios Então Eu fiz outros Mas Não tenho Estou com pregui Então Aqui Trinta e seis comentários Oi gente Obrigado Para Sessenta e setem Inscritos Mas Já passou Aqui Gente A minha mãe Óbis Trinta reais Ai Égua Aqui É só Um Dois Olha pai Na cidade De uma escrita Minha É trinta reais Um lobby Um lobby Olha que negócio Passou Isso aqui Obrigado Obrigado Gente, quando a pessoa traduzir para o português... Traduzir para o português, aberto. Gente, olha. Tiptock, você é um sorriso. Ai. Deixa eu ver. Olha, gente. Dois, três, inscritos. Então, gente, o que vocês querem que eu faça? Abaixo, mas eu tenho mais esses jogos aqui. Estou blogais, toca-like e roblox. Vamos ver aqui. Tem um pedro aí. Instagram, índio. Vamos baixar mais um vídeo aqui. Eu vou baixar. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. É isso aqui. Vamos pesquisar os jogos. A gente usou. Tem vários jogos legais. Mas eu vou escolher. Deixa eu ver. Então, gente. É isso. Eu vou ter que parar. Ai, eu sei que eu... Sei que eu dei lá ontem, mas... Só assim mesmo, gente. Mas... Obrigado pelo 2003. Tchau. Beijo, meus amores. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL